Milagre existe em nossa vida Quando a gente vem assim Não desista dos seus sonhos E chutando a bola forte Sempre com o seu amor O sol nasceu, brilhando no céu O vento soprou, perfumando no mar Minha madrugada abraçando Você é dia feliz Sorrir é bom, chorar é bom A gente é assim Assim que a gente vira o mundo Então vamos buscando a nossa fé Alegria é saber curtir a vida Procurar esperança e felicidade A vontade de dar mais um passo pra dançar Campear e olhar pra frente Milagre existe em nossa vida Quando a gente vem assim Não desista dos seus sonhos E chutando a bola forte Sempre com o seu amor O céu azul, estrela do mar Alumbando os braços Vendo arcoeiras Vão caminhando na cidade Vão caminhando na cidade A alegria hoje é dia feliz O céu azul, do mar A gente vem lá A gente vem assim A gente vem assim A gente vem assim Assim que as coisas vão mudando Então vamos cantar a nossa fé A gente vem assim A gente vem assim Procurar esperança e felicidade A vontade de dar mais um passo pra dançar Caminhar e olhar pra frente Milagres existem na nossa vida Quando a gente vem assim Não desistam dos seus sonhos E chutando a bola forte Sempre com o seu amor Feliz tarde está aqui Bem ao lado de você De noite e de dia Saudade vem aqui te abraçar Com muito amor Alegria é tomar em suas mãos Devagarinho entrar no coração Isso é tão bom e tão especial Você e eu vamos amar Você está vivendo a sua vida Reconhecendo o seu valor E a chance vai chegando E correndo atrás Vamos andar Olhar pra frente Milagres existem na nossa vida Quando a gente vem assim Não desistam dos seus sonhos E chutando a bola forte Sempre com o seu amor Milagres existem na nossa vida Quanto a gente vem assim Não desistam dos seus sonhos E chutando a bola forte Sempre com o seu amor Não desistam dos seus sonhos E chutando a bola forte Sempre com o seu amor E chutando a bola forte Lá, 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 lá Lá, 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 lá